LP, Tubarão, Falcão Rolê de cidade de interior Hoje o nóis não tá bom não, tá o mel Só copa unhas, vodka de sabor E as perversas de fervelo e chapéu Rai Lucão, o Sonzão e o Sul Filme Pretão E elas na carroceria batem a bunda no chão Rai Lucão e o Sonzão e o Sul Filme Pretão Elas na carroceria Dentro da Rai Lutz Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Lutz Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Lutz LP, Balcão, Tubarão Lê de Cidade de Interior Lê de Cidade de Interior Hoje o nóis não tá bom não, tá o mel Só copa unhas, vodka de sabor E as perversas de fervelo e chapéu Rai Lucão e o Sonzão em surfilme pretão Elas na carroceria bate a bunda no chão Rai Lucão e o Sonzão em surfilme pretão Elas na carroceria Dentro da Rai Lux, ela movimentando, metido tutu tutu Vidro embaçando, ela roçando na filela Um pau torando e eu pegando ela Um pau torando dentro da Rai Lux Ela movimentando, metido tutu tutu Vidro embaçando, ela roçando na filela Um pau torando e eu pegando ela Um pau torando dentro da Rai Lux LB, balcão do Pará E pra você não esquecer, é mais um LB